Guri, ontem eu estava subindo a rua de onde eu morava, uma rua antes de casa. Daí passei, começou a latir, 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 eu olhei. Daí tinha um senhor fumando ali na frente com três cachorrinhos. Um macho, uma fêmea e mais uma pequenininha. Daí eu peguei e falei assim, coisa mais linda, eu quero adotar uma. Eu estou morando em casa agora e para mim não ficar sozinha, eu quero uma. Daí ele olhou assim para mim, eu estou adotando a pequenininha, ela não tem nome, tem seis meses. É coisa mais linda, é coisa mais fofura, só que eu não posso ficar. Eu já estou com dois aqui, estou com o pai e com a mãe dela. E não tem como, porque eu trabalho, eu e minha esposa trabalhamos o dia inteiro. Não tem como dar atenção mais para ela. E ela quer brincar, ela quer fazer bagunça, ela quer tudo. Então não tem. Se quiser, eu te dou ela. Falei, você vai me dar? Eu dou. Eu falei, então tá bom, até sábado eu pego ela. Daí eu subi aqui para casa e tal. Aí eu fiquei. Eu só não peguei ela na hora, porque eu não tinha ração e não tinha como comprar ração. Era a beirante, sete horas da noite. Daí tá, eu cheguei aqui, minha vizinha tem um casalzinho de pincher. Daí eu peguei e falei para ela, falei, ai Rafaela, o cara falou que vai me dar, é uma coisinha mais linda, tá? Uma fofurinha. Ela, por que que não pegou? Eu falei, porque eu não tinha ração para dar para ela. Como que eu ia dar comida? Ela falou, não, guria, a sua besta tinha pegado, pedia ração para mim. Daí, fiquei aqui até oito e vinte, uma hora aqui, andando para um lado, para o outro, para o lado, para o outro. Aí eu falei para ela, Rafaela, se me dá um pouquinho de ração, eu vou buscar ela. Fui, peguei, amor à primeira vista, dei um banho, porque ela estava toda fedida de ficar lá fora. Dei um banho, trouxe ela para dentro, achei, daí ficou o dia inteiro dentro de casa, não fez bagunça nenhuma. E tá aqui, aonde eu vou, ela sai. É um amor, guria, é um amor. Agora eu preciso só saber que eu não perguntei, né, se ela já tomou vacina, se ela já tomou vermífugo. Eu vou ter que parar ali, que eu não vi ninguém na casa para perguntar. Mas tá um docinho, um amor, dei banho, tá branquinha, coisinha mais fofa. Ah, o nome dela é Verão, né? É Verão? Deus te abençoe, garota. É isso mesmo. E quando for inverno, tu vai falar Verão, 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 e o pessoal não vai entender nada, é isso? Verão, porque eu já tive uma cadelinha chamada Verão. Então, esse é o meu verãozinho. Fazer o que? Ela é cara, né? Fazer... E foi do nada. Mas foi paixão à primeira vista, guria. Eu tô amando, tá me tirando do estresse, eu tô tão calma. Tô tão calma. Só essa noite que eu não dormi, porque ela ficou comendo e tal. Mas a primeira noite é assim. Mas agora tá se adaptando, uma semana pra se adaptar, né? Saia um pouquinho que ela tava com a mãe, mas fazer o quê? Eu sempre gratidão a Deus, né? Por ter me dado ela. Essa é um presentinho de Deus.